Hoje eu digo que eu sou viva porque eu sou um milagre do Senhor e o Senhor já tinha um propósito na minha vida. E sabia também, antes eu não entendia, mas hoje eu não entendo. Sabia que tudo que eu estava passando era para que a minha história e o meu testemunho edificassem muitas pessoas. Com certeza. Hoje eu sempre costumo dizer que André tem esse rostinho aqui, não é tão lindo, mas foi o rosto que Deus me deu. Mas assim, por um milagre, porque... Seu rosto é lindo, meu amor. Ah, obrigada. Olha aí, também, declare, declare. Pois é, declare. Porque eu era muito espancada e o espancamento era muito na cabeça. E eu passei por três cirurgias, um no nariz, duas no maxilar. E muitas coisas assim, eu não falava para a minha família porque era o pai da minha filha e eu não ia me separar dele. Então eu não queria que as pessoas criassem uma imagem dele ruim. Até que um dia eu consegui me libertar dessa prisão, porque isso não era vida. Eu pensei assim, vai chegar um dia que vai ser eu ou vai ser ele? E aí ele já tinha alguns problemas psicológicos, eu já estava passando por depressão no momento que eu me separei. E quando eu me separei dele, literalmente eu saí assim, eu acho que minha alma já estava saindo do meu corpo. Porque eu não tinha nenhum canto do meu corpo que não tivesse hematomas. Então até a mãe dele falou assim, olha, eu super aconselho vocês realmente se separarem. Porque eu estou vendo a hora chegar aqui nessa casa e encontrar ou o seu corpo ou o corpo dele. Então a gente, eu fui para a casa da minha avó, passei um tempo com minha avó. E nesse período foi um período que foi bem real assim, turbulento. Porque foi o período que ele não aceitou a separação. Então você se separou e aí foi para a casa da sua avó. Para a casa da minha avó. E ele tentou voltar com você. Nossa, ele... E você voltou? Não, não, porque eu sempre soube assim, sempre eu coloquei na minha cabeça assim, se eu me separar e voltar, posso ser que vire um costume. E poderia ser pior. Eu estou perguntando até porque isso é uma coisa que muitos casais passam. Passam, sim. A violência dentro de casa, realmente. E muitas mulheres morrem, sim, por causa disso. E tem a questão da cultura, né, Antéria? Quando a gente é mais... Os avós, a gente diz, é seu marido, você tem que aguentar. Você tem que aguentar, isso mesmo. Eu estou colocando e pontuando esse fato, porque até pessoas da igreja, do meio da igreja, ah, você tem que ficar com o seu marido. Mas existe um limite. É verdade. Se você está correndo risco de vida, se você realmente... Se o seu cônjuge bate em você, é agressivo com você, eu acho que isso aí... O que vocês acham sobre isso? O separar até Deus? O problema é porque o pessoal vê muito pela questão da religiosidade, certo? Porque uma coisa é você estar com o seu esposo e tal, com a sua esposa e de repente, ah, ela se chateou com você, brigaram, discutiram e tal, você separar. Outra coisa é você ser agredido de dia, de noite, sofrer várias agressões psicológicas, né, verbais. Eu acho que isso aí já nunca nem foi um casamento, né? E aí perdeu o respeito já, né? Aí dá... porque não começa de um tapa, não começa de um murro, não é nada. Não é bom, tudo bom, né? Não é só você dizer assim, ah, você é irresponsável, ah, você é isso, você é aquilo. Aí daqui a pouco o tom passa a ser de uma outra forma. E muitas vezes, e muitas vezes é assim, é um vestir, é uma roupa, pronto. No meu caso, eu ia para a academia. Aí a academia era só de mulheres, mas ele ficava na frente da academia, né, até eu sair. Me matriculei na escola para terminar o ensino médio, então ele se matriculou, ele já tinha terminado, mas ele se matriculou e fez questão de ficar na mesma sala. Então eu já estava vendo que aquilo dali não era comum, não era comum, já estava vendo que não era comum. Só que a minha ideia, lembra quando eu falei sobre palavras declaradas? Eu, com 16 anos, eu engravidei. Engravidei. Minha mãe, ela teve quatro filhos, três filhos, ela foi com pais diferentes. Que eu não aconselho isso a ninguém, a ninguém de verdade. Então, uma pessoa declarou isso para mim. Ah, você vai ser igual a sua mãe, você vai ter vários maridos, vai ter cada um filho e um pai diferente. Então, por muitas vezes eu levei aquela palavra declarada para o meu coração. Então, eu disse, não, eu preciso tentar, eu preciso ver até onde vai dar, porque eu não posso me separar. Eu sou nova, eu não posso me separar dele. Mas já estava virando um relacionamento muito abusivo. É tanto que depois da separação, ele tentou várias vezes me matar, não conseguiu. Eu levei muitas facadas nessa separação. Eu estou dizendo, gente, eu sou um milagre, eu estou viva porque eu sou um milagre. E assim, quando não tinha brecha, não teve brecha mais, ele cometeu o suicídio. Porque ele precisava realmente de ajuda. E ele não teve ajuda. E ele realmente, ele se internou até numa clínica, mas ele fugiu dessa clínica. Então, quando foi na noite de Natal, ele cometeu o suicídio. E aquela pessoa poderia ser eu. Aquela pessoa poderia ser eu, como várias vezes ele tentou. E assim, a situação era terrível, porque quando eu chegava na UPA, então todo mundo sabia. Por mais que você diz, ah, eu caí, caí numa escada, caí no banheiro, caí nisso. Você fica com vergonha de contar para o familiar, para a sua família. Você se tranca dentro de casa. Então, assim, quando eu chegava na UPA desmaiada, muitas vezes ela chegava em segurança. Já chegava à polícia e perguntava, ficava questionando. E muitas vezes ele estava do meu lado. Estava ali do meu lado, olhando para mim e eu simplesmente com medo. Então, eu tenho certeza que muitas mulheres já passaram por isso. E passam. E passam ainda. Eu não sou a primeira e nem você a última. Mas realmente a gente tem que realmente dar um baixa, porque há uma vida lá fora, sabe? Depois dessa prisão, há uma vida. E eu passei um tempo, tive alguns relacionamentos, mas não sério.